Essa ladeira Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E te mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha Pra saber se é menina já conta as estrelas e sabe se conta a cartilha Pra saber se é menino já canta cantigas e já não podemos chamar na barquilha Pra falar do mundo fala uma besteira Tormentera é uma ilha onde se chega de barco Quine lá, na ilha do medo Quine lá, na ilha do frade Quine lá, na ilha de maré Quine lá, salina das marcaritas Quine lá, na ilha de marcaritas Tchau, tchau. Essa ladeira, que ladeira é essa? Isso é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Isso é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família. E de mandar contar pra casa que esse mundo é uma maravilha. Pra saber se a menina já canta as estrelhas e sabe a segunda cartilha. Pra saber se o menino já canta cantilhas e já não bota a mão na baquilha. Pra falar do mundo fala uma besteira. Por mentira é uma ilha. Onde se chega de barco? Que nela, na ilha do medo? Que nela, na ilha do prate? Que nela, na ilha de mar? Que nela, salina das macaritas? Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Ela é de onde? Ela é deste quarto. Ela é de onde? De onde? Essa é a ladeira, que é a ladeira da preguiça. Ela é a ladeira, que é a ladeira da preguiça. Ela é a ladeira, que é a ladeira da preguiça. Ela é a ladeira, que é a ladeira da preguiça.